Meus amigos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um telhado bem simples, porém para quem está começando, para quem precisa fazer algum trabalho na sua casa, eu tenho certeza que vai ser de muita ajuda. Nós vamos cobrir uma lavanderia aqui com dimensões de 1,60m por 5, telhado de uma água. Qual é o primeiro passo que eu fiz aqui? Nós marcamos nos quatro cantos pontos de nível, lembrando que a nossa peça de frechal vai ser desse lado aqui. Eu vou ter uma calha para tirar a água, até inclusive já está feito, o pedreiro já fez o esgoto aqui para tirar a água. Só que eu não posso pôr caimento nessa peça, por quê? Porque vai ter revestimento na parede, então essa peça tem que ficar em nível e depois a gente faz o caimento da água na calha. Mas isso eu mostro para vocês mais no final do vídeo. Então o primeiro ponto, nivelei os quatro cantos, defini minha inclinação. Nesse caso aqui eu vou usar 30% e agora a gente vai regular nossa suta com essa inclinação de 30% e começar a cortar as madeiras. Lembrando que nós vamos usar aqui peça 5 por 15 e caibro 5 por 7, a madeira vai ser o pariri. Então para mim poder regular minha suta, eu crio aqui um triângulo 20 de base, 6 de altura. Quem está acostumado a acompanhar o canal já viu isso diversas vezes, mas a intenção desse vídeo é trazer conhecimento realmente para quem está começando e para quem precisa fazer o seu serviço em casa e não pode pagar. Então eu distorço aqui o caimento. Esse é o ângulo de 30% que eu vou precisar. Isso aqui é básico, praticamente todos os cortes quase do telhado a gente usa isso. Tá ok? Regulei minha suta, qual que é o próximo passo? Eu vou regular a minha serra para mim cortar essa peça de 15 aqui ó, na inclinação, igual tá essa daqui que vocês estão vendo. Então eu vou cortar ela. Para que que eu vou fazer isso? Para quando eu for receber meus caibros aqui ó, para que o caibo apoie por inteiro. Porque se eu apoiar o caibro sem cortar ela na inclinação, acontece isso ó, fica um vão no caibro aqui ó. Então para que ela apoie inteira, para que o caibo apoie inteiro na peça, eu vou cortar ela na inclinação. Música 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 Tchau. Cortei as peças na inclinação, agora eu vou dividir os caibros. Então eu tenho um modelo do caibro que eu vou usar aqui, marquei o primeiro. Em 5 metros eu vou usar 11 caibros, por quê? Eu sempre trabalho com 50 centímetros para menos de eixo, nunca mais de 50. Então em 5 metros, para mim chegar próximo a 50 centímetros de eixo, eu tenho que usar 11 caibros. Lembrando que o primeiro caibro, que é o ponto de partida, a gente não conta ele. Então eu tenho o primeiro e agora eu vou dividir o restante que eu tenho aqui por 10. Serão 10 vão. Então eu dei aqui R$4,98, eu usei a peça no máximo que eu pude aqui, sobrou R$4,98. Então dividido por 10 vai dar 49,8, que vai ser o espaçamento dos meus caibros. Como que eu faço aqui agora? Eu faço um modelo, faço um gabarito e aí eu já vou marcando as duas peças junto. Meu caibro sempre vai trabalhar daqui para cá. Eu gosto sempre de fazer esse risco aqui, que eu sei que o meu caibro vai em cima desse risco. Para mim não me perder na hora de colocar. Marquei os caibros, agora eu vou fixar essa peça na parede. Eu vou usar a barra roscada do lado de baixo e do lado de cima provavelmente eu vou ter que usar o parabolt ou o parafuso com bucha. Eu não sei ainda se eu vou encontrar tijolo ali ou se vai ser a laje. Se for a laje eu uso o parabolt no concreto. Música Música Um detalhe importante aqui que eu errei. Eu fiz o alinhamento da peça considerando o total dela, só que como eu cortei ela na inclinação, a parte de trás dela perde tamanho. Então eu perdi um centímetro e meio de tamanho aqui na peça e eu não me atentei a isso na hora que eu marquei na parede. Então eu coloquei um calço aqui de um centímetro e meio para elevar a peça no ponto certo. Por que que eu não posso deixá-la abaixo? Porque daí muda a inclinação. Aí o meu corte não vai dar certo nos 30% que a gente está seguindo. Tá ok? Eu usei um prego de apoio aqui, porém eu sempre apoio também na escada. Eu uso a própria escada para poder apoiar a peça. Agora como acabamento aqui a gente vai usar a cavilha. Essas cavilhas sou eu mesmo que faço, já tem vídeo no canal mostrando como fazer também. E a gente vai usar a cola UD UD 3, que é uma das melhores colas da atualidade, para poder colar a cavilha aqui. Lembrando que essa cola, além de ter alta resistência, ela também é atóxica. Podendo ser usada em tábuas de carne e outros utensílios domésticos que vão receber alimentos. Coloca a cavilha sempre no sentido do veio. Então se a madeira está com o veio aqui, você coloca acompanhando o veio. Deixa um pouco saliente. Na hora que secar a cola, você vem com a lixadeira e lixa. Fica praticamente em perspectiva. Tá ok? Tá ok? Pessoal, eu tive um pequeno problema com o trecho do vídeo aqui. E eu perdi a gravação, onde eu explico como que eu pego a medida dos caibros aqui. Mas vamos lá, a gente explica de novo. Eu tenho um pedaço de caibro aqui, cortado no ângulo. Então eu coloco ele em cima aqui e faço um risco. Na parte de cima, a mesma coisa. Então a medida do meu caibro, eu pego da quina de cima aqui, na quina de cima lá. Então vamos lá, faz de conta que isso daqui é meu caibro, eu pego desse canto. Daqui, aqui ó. Lembrando sempre de conferir caibo por caibo, porque às vezes tem alguma diferença e eu sempre faço um de cada vez. E aí você corta, se tiver dúvida, sempre corta um pouco maior e ajusta no lugar. E é isso pessoal, não é um serviço difícil, é até simples, mas eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo que a gente está trazendo para vocês hoje. Um outro detalhe aqui que eu fiz, vocês observam que eu parafusei quatro caibros nos intervalos aqui. Esse trabalho vai ser aplicado forro de madeira. E aí nesses dois vão aqui, a gente vai colocar algumas telhas de vidro. Então nesses dois pedaços não vai ter o forro. Então vai ser uma seção de telha de vidro aqui para clarear o vitrô do banheiro. E para trazer um pouco mais de iluminação para o ambiente em geral. Lá no fundo depois vai ter uma porta de vidro também, então por essa razão vai ser feito só aqui essa entrada de claridade. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.